O Fórum das ONZ de Timor-Leste exige a realização de estudos sobre o reforço de segurança nas zonas fronteriças. A exigência foi apresentada no diálogo entre organizações não-governamentais, no qual discutiu a área de segurança e política de extradição. Para mais informações, vamos acompanhar agora a declaração do Diretor-Executivo da Fontil, Daniel Santos Carmo. O Fórum das ONZ de Timor-Leste E quando o governo ou o órgão soberano tomar a decisão sobre a reconfiguração de forças na fronteira, tem que considerar o assunto de economia, culturais. Então, a sociedade civil tem um papel importante para contribuir à nossa ideia, à nossa opinião, à nossa recomendação, para os governantes, considerar como referência e depois tomar a decisão. Porque a decisão que é tomada pelo governante, no fim, implica todo o cidadão do Timor-Leste, também na Indonésia. Eu acho que muitos crimes, em termos de crime de droga, negócio, e que as pessoas que fazem crime na Indonésia ou em Timor, o governo Timor como governo na Indonésia, tem que se ter acordo, extradição, para resolver, em termos de julgamento, e quando o cidadão do Timor que fazer crime na Indonésia, pode ser reencaminho para o Timor-Leste, depois do Timor-Leste fazer um processo judicial, e também cidadão na Indonésia.